O meu docebo de cadeira De te amar a vida inteira Dessa vez te peguei de jeito Na armadilha que amei pra você Fica aqui dentro do meu peito Com meu coração eu vou te prender Vou te dar todo o meu carinho Com prazer te apaixonar E viver com você vizinho Até o mundo se acabar Quero ouvir Se acabar com muito amor Se você me lambuzar Eu poder irá Deixa assim que eu vou que vou Eu vou que vou De noite sem parar Ai, ai, ai Se acabar com muito amor Se você me lambuzar Eu poder irá Deixa assim que eu vou que vou Eu vou que vou De noite sem parar Ai, 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 ai Vamos gravar Vamos ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, 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 ai De te amar a vida inteira Ai, 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 ai